Eu estou aqui com o Pedro Maurano, que é proprietário da rede de lojas Playtech. Pedro, como é que está o stand de vocês? Trouxeram muitos lançamentos? O que vocês estão inovando dessa vez? Bom, o nosso stand é um stand pequenininho, dedicado ao consumidor final, que trabalha com a linha de bluegrass, banjos e dobros. Eu acredito que é um diferencial que eu trago para a minha loja. Nosso objetivo maior aqui na feira é mostrar para os consumidores finais que a Playtech tem alguma coisa diferenciada. Uma fatia pequenininha do mercado que se dedica a esse tipo de instrumento. E para nós é tratado com muito carinho e a gente traz sempre produtos novos, dá sempre acabamentos diferentes e procura inovar num segmento bem pequenininho de mercado. Essa é a nossa ideia aqui como expositor. Quanto às lojas, nós temos enfrentado um momento de grandes reformas. A loja da Teodoro Sampaio foi reformada, ampliada. A loja da Teodoro Sampaio e da Santa Ifigênia. A loja da Teodoro Sampaio hoje agrega um espaço de teclas de 290 metros, onde nós trabalhamos desde pianos acústicos até o simples teclado. Tudo reunido em 290 metros quadrados, com ar-condicionado, tudo climatizado, e um ambiente muito confortável para o consumidor de teclas. Então nós dedicamos esse espaço a ele. Na Santa Ifigênia também aumentamos, ampliamos, fizemos uma sobreloja, onde nós trabalhamos com áudio profissional. Bom, a minha próxima pergunta é sobre expectativas de crescimento da empresa. E com certeza está indo tudo muito bem, porque as lojas estão sendo ampliadas, vocês se expandiram, tem loja em Campinas. Isso. É, nós acreditamos nesse mercado há 23 anos, né? Então a Playtech sempre foi uma empresa que acreditou no mercado e na economia brasileira. O que acontece? O momento econômico que o Brasil vive é muito feliz, né? Eu acredito que nos próximos anos nós devemos colher frutos desse investimento. Por isso eu resolvi fazer todo esse investimento, mais uma vez, acreditando no nosso potencial e no mercado da música, que eu acho que é bastante crescente. Você sente em 23 anos de Playtech que os jovens, as pessoas em geral, têm se interessado mais por música? Ah, com certeza. Eu acho que o Brasil, ele é tido como um país musical, né? Nós criamos muitas festas, temos o Carnaval, temos as festas do Nordeste. Então eu acredito que isso tudo tem muito a ver com o mercado de música e, consequentemente, instrumentos musicais. E isso faz com que o mercado cresça. Agora, com a aprovação da lei da obrigatoriedade de estudo de música nas escolas, nós, na associação, vamos fazer um trabalho para que não fique na flauta e no coco, né? A bandinha. E sim, vá realmente para o instrumento, né? Com a, inclusive, com a prática do instrumento musical, do violão, da guitarra, da bateria, né? Para que o jovem se interesse ainda mais. Eu acho que os pais também vão incentivar, porque de uma maneira ou de outra, a música, ela traz bastante benefícios à criança, à abertura, inclusive, da mente, à inteligência abstrata. E eu acho que isso é muito interessante. E muitos pais hoje estão voltados para isso. Então, eu acredito muito nesse mercado. E para encerrar, planos de expansão para outros estados também? Não, por enquanto não. Eu acho que a gente tem que sedimentar com aquilo que fizemos esse ano. Nós temos que estar fortalecidos. Eu espero que em 2008, em 2009, a Playtech se fortaleça ainda mais, né? E consiga se estabilizar bem dentro do mercado, com Campinas e Ribeirão Preto, que são os nossos polos, que a gente vai tratar com bastante carinho o ano que vem. Maravilha. Conversei aqui com o Pedro Morano, da rede de lojas Play. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Sucesso.